O São Sebastião que fica no Iririú. Eu fui lá, conversei com as pessoas que frequentam o local. O que a gente percebeu ali? O que eu vi? Sepultura parcialmente aberta, acúmulo de sujeira, lixo. Tinha também ali bastante água parada em alguns vasos. Então, uma situação delicada, um lugar ali que, olha, é triste de ver. Algumas cenas que caracterizam um lugar deixado para lá, um lugar abandonado, um lugar esquecido, sepulturas destruídas. O que, de acordo com quem frequenta, isso é provocado por vândalos. Pessoas que entram no local para poder fazer arruaça. Agora, olha essa imagem. Água parada em vaso e olha as larvas dos mosquitos. Está vendo aí? Gente, isso é muito grave. Isso é muito perigoso. Isso é assustador. Então, assim, nós estamos percorrendo os cemitérios de Joinville, atendendo o pedido da população, e a maioria das reivindicações são muito parecidas, mas trata-se de limpeza do local, roçada, organização, segurança. É isso. Então, eu quero que você me acompanhe agora nessa visita que eu fiz no cemitério São Sebastião, no bairro Iririú, aqui na cidade de Joinville. Cemitério São Sebastião e Iririú. O que a gente veio fazer aqui hoje é atender um pedido da população que está reivindicando mais atenção. Olha só o que a gente encontrou aqui no meio do caminho. Além da sujeira que você está vendo acumulada, há também resquícios de muito descuido por aqui. Olha só, entulho de construção. Dá uma olhada aqui, gente. Olha isso aqui, largado por aqui, peça solta, conforme você está vendo. Isso aqui não faz parte da sepultura. Além da grande sujeira, muitas coisas largadas e deixadas por aqui. E ali adiante, neste mesmo corredor que a gente está vendo, que mostra para a gente que há a necessidade de se fazer uma roçada, na imagem mais aproximada, eu vou mostrar para você mais entulho de construção. Olha só isso. A quantidade de material que é deixado por aqui e fica assim. Olha só. Agora, de quem é a responsabilidade para se fazer esse tipo de manutenção? A população quer uma resposta e, claro, que quer não somente uma resposta, mas quer também um conjunto de ações. Porque, além de toda essa sujeira que a gente está vendo, e a gente está falando especificamente daquilo que compõe o cemitério, não as sepulturas, não os túmulos, porque a gente entende que isso já é uma questão individual, cada sepultura tem a sua responsabilidade por parte de cada família, mas a gente percebe que realmente caminhando por aqui mostra o quanto que o ambiente está com característica de estar largado, de estar abandonado e está bem feio. Conforme a gente vai andando, a gente vai se surpreendendo com o que a gente encontra por aqui. Aqui também há outro corredor de acesso às sepulturas e o chão a gente percebe que está precisando de uma roçada. Agora, olha aqui o que chama a atenção, atos de vandalismo contra uma sepultura. A gente está vendo vários materiais que foram jogados em cima e aí esse pequeno bloco de concreto acabou cedendo, ele se rompeu, afundou e a gente consegue ver a sepultura aberta. Um horror para quem passa por aqui e vê esse tipo de situação. É por isso que muitas pessoas estão reclamando de que a segurança não tem sido eficiente neste local. Dona Leonor, para a senhora uma surpresa desagradável quando esteve aqui recentemente? Sim, muito desagradável. O que a senhora encontrou aqui? Eu encontrei o túmulo do meu marido quebrado, foi mandado arrumar, mas como vocês podem ver, arrumado não sei como, né? Que está tudo mal feito, pode cair de novo até nos pés de alguém. Foi tudo quebrado isso aqui e me falaram que eram pessoas que vêm aqui soltar a pipa e que pulam em cima dos túmulos, mas eu não acredito nisso não. Alguém está fazendo isso na maldade mesmo. Sim, é vandalismo na maldade. O telhadinho da capelinha destruído também, com vários sinais de que isso foi quebrado propositalmente. Esse tipo de situação que a gente está vendo aqui é nítido que se trata de vandalismo contra o túmulo de uma outra família. É revoltante quando vê esse tipo de coisa, né? Sim, muito revoltante, porque a gente paga muito caro para fazer esses túmulos aqui, né? E depois quando tu vem visitar, acontece uma coisa desagradável, é muito desagradável, muito, muito, muito. Outra questão que a Dona Leonor estava me contando também é com relação a esse mato que a gente é obrigado a transitar, a passar por cima, enquanto a gente vai se dirigindo para algum local aqui dentro do cemitério, o que deixa as pessoas ainda muito mais tristes. Ai, com certeza, né? Além da segurança de você não poder mais vir sozinha no cemitério, porque você tem medo, esses matos aí não deixam quase nem a gente adentrar nesses caminhos para chegar no túmulo. Porque a gente tem medo de tropeçar, a gente tem medo de cair. É porque você não sabe, e agora com esse problema da dengue, então está cada vez pior, né? A senhora falou da dengue, Boninho, mostra aqui, ó, água parada aqui, olha só. E, ó, se você olhar bem, você vai ver larvas, ó. Olha ali, ó, várias larvas, ó. E é impressionante. Então fica consciência das pessoas também de virem aqui aos cemitérios, vistoriarem os túmulos dos seus entes queridos e dar um jeito de te arrancar essa água parada aqui, porque isso é muito grave, com esse índice elevado de casos de dengue na nossa cidade. A Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Joinville disse que conta com uma equipe fixa para garantir a limpeza contínua do cemitério municipal São Sebastião e que, pelo tamanho do local, a cada dia, a equipe trabalha em um ponto diferente da área. Na segunda-feira, né, que foi quando eu gravei a reportagem e conversei com a Prefeitura, a equipe disse que trabalhou na roçada na região do cemitério vertical, além de atuar na manutenção geral. E vale destacar que o cemitério passou pelo mutirão contra a dengue no dia 8 de fevereiro. Isso é o que a Prefeitura falou em resposta. Então, assim, eu acho que o mutirão contra a dengue tem que ser mais intensificado, a população tem que colaborar, porque não adianta a gente colocar essa resposta nas costas do poder público para resolver, porque não, não vamos dar conta. Não dá para colocar 10, 15, 20 funcionários ali só para ficar esvaziando o vazinho de água, não. Infelizmente, a cidade é muito grande. Então, o que as pessoas precisam fazer? Se você que está me assistindo tem um ente querido no cemitério e puder fazer uma visita com urgência, vai lá ver. Tira o vaso, leva embora para casa o vaso. Não faz sentido você ter um vaso com água parada lá. Então, faz os furinhos, de repente, para a água poder escorrer. Tira aqueles pratinhos de água, porque a maioria das plantas são plantas artificiais. A maioria das que eu vi ali. Não são flores naturais. Então, elas não precisam de um vaso com areia. Elas podem ser colocadas de outra forma. Olha a quantidade de vasos. Você imagina. Eu andei ali, eu esvaziei pelo menos uns 5, 6. Aí, depois, eu pensei, falei, olha, não dá para ficar aqui esvaziando o vaso também. Porque eu tinha outras coisas para fazer. Ontem, no Cristo Rei, eu tive um pouco mais de tempo, porque eu fui lá com o Marcelo Tomazelli, a gente ficou lá vários minutos também esvaziando o vaso d'água. Então, se você puder fazer isso, vai lá no cemitério, dá uma olhadinha na sepultura do teu ente querido, dá uma olhadinha no que está em volta, porque, assim, o acúmulo de água parada tem sido muito intenso. E aí, por conta disso, a gente sabe que a dengue está, de forma severa, crescendo, se expandindo assustadoramente na nossa cidade. Agora, a roçada, no meio da semana, eu vou voltar lá de novo semana que vem para dar uma olhada, porque a população está mandando muita mensagem. Então, assim, como eu disse, esse foi o cemitério São Sebastião. E aí, eu vou fazer o cemitério São Sebastião.